É o Moisés! É o Moisés! Não consegue ver você! Go, go, go! Go, go, go! É gol! É gol! É gol! Gol! O que fizer é Goia! Vem! Se ele não catasse a bola, peguei, peguei, peguei! Olha lá, é! Vem, Marcelo! Todo montante, olha! Errou! Vem, Boi! Errou! Deixa eu dar uma safada pra todo mundo! É agora, tem que fazer agora! Errou! 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 Atrave! 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 Errou! 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 Atrave! 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 Vai lá, vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Tome uma cara! Campeão! Campeão! O Zul! É! Campeão! É! Campeão! Campeão! É! Campeão! É! Campeão! Vai Jorica! Amanhã, se gostou.